Olá, nesse vídeo tutorial nós vamos explorar os recursos de acessibilidade disponíveis no Moodle do IFE CFOB. Então nós temos aqui o Vlibras no canto superior direito e mais abaixo o bloco de acessibilidade. Vamos ver como é que eles se comportam dentro de um curso. Então eu escolhi um curso com bastante recursos, textos diversos para a gente poder fazer essa análise. Para começar a utilizar o Vlibras precisa ativar clicando nele e quando clicamos nele existem algumas configurações disponíveis como regionalismo, dicionário e também o posicionamento da tela, que eu posso escolher esquerda ou direita. Além disso eu posso controlar a velocidade da tradução, então eu vou escolher aqui a velocidade mais rápida, por exemplo. E feito isso eu preciso selecionar o texto, que é um exemplo, para que ele comece a traduzir. Então ele vai traduzir de acordo com os sinais ou ele vai soletrar quando ele não conseguir reconhecer ou quando não houver um sinal específico. E por isso é muito importante que o professor tenha cuidado com a escrita. É bastante importante que a escrita seja o mais limpa possível, sem abreviações, sem emojis, sem o uso do arroba. Às vezes o professor professor costuma usar o arroba no lugar do ar, ou alunos, alunas e coloca um arroba no lugar do ar, do o. Isso dificulta o uso dos recursos de acessibilidade, então tanto para um aluno que faz uso de leitor de tela, quanto para um aluno que vai utilizar o Vlibras, esse tipo de linguagem dificulta. Então procure fazer o mais limpo possível e evitar as abreviaturas, as abreviações. Agora nós vamos acessar um recurso para ver como ele se comporta. Então eu cliquei no link do recurso, que no caso aqui é uma página, e ele está traduzindo o título e ele já me avisa que eu preciso acessar o link. Aí eu tenho duas opções, eu acesso o link, ele vai me levar para uma nova guia, ou então eu desativo o recurso e acesso por aqui mesmo. Aí vai da minha preferência, ó, acessar o link, ele me passou diretamente para uma nova guia, ou então eu posso retornar aqui, desabilitar e clicar no link normalmente e vir aqui e habilitar de novo e continuar. Então vejam o que que acontece quando eu uso o arroba. Ele não consegue traduzir esse arroba como A ou como O, ele simplesmente ignora, tá? E, ora, vamos explorar o bloco o bloco acessibilidade. Esse bloco, ele permite a alteração dos aspectos visuais. Então eu posso alterar contraste, eu posso alterar o tamanho da fonte. Então veja, aqui eu altero o contraste de acordo com aquele que melhor se adapta ao meu caso e eu posso também alterar a fonte, aumentar a fonte. a fonte. Mas para que isso funcione, o conteúdo, ele tem que estar disponível nos recursos do ambiente virtual e não em recursos externos. Porque se eu colocar um arquivo em PDF, por exemplo, ele vai direcionar o aluno para o arquivo e não vai conseguir fazer essa adaptação. Então é importante ter esse cuidado. E, além disso, eu posso ativar uma barra para que ela fique aqui no topo superior com esses recursos básicos de acessibilidade. Como ampliar a fonte, diminuir e outros que você pode explorar aqui. Então, esses são os recursos de acessibilidade disponíveis no Moodle do C4 IFES. Mas é muito importante para que o aluno professor possa utilizar esses recursos da melhor forma possível, que o professor tenha os devidos cuidados no momento de colocar o seu conteúdo no ambiente virtual. que o pessoal. 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 O que é isso?